Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, coladinho no Ronda Geral Você tem um compromisso comigo Rocine Macedo também com Fábio Flores Boa tarde Rocine, boa tarde amigo de casa Especialmente você, colocador de arame em birimbau Essa profissão aqui é meio difícil Pode ter na Bahia, aqui não tem não, né? Pode ter na terra de Raimundão Também Toninho Sou eu, pensatio O mais bonito do Brasil, vai Peguei você primeiro E do Universo também Tô chegando, tô chegando E CPI, brother Beleza, Rocinho Marco CP, tudo bem? Tranquilo Agora fez a barbinha, só deixou o Fumanchu, né? Ela piaçava Fumanchu, não é isso, Tite? Fumanchu Fumanchu Quem assistiu Fumanchu no cinema sabe do que eu tô falando Sacanagem Igualzinho, cara E Fumanchu não tem nada a ver comigo Também o Tite Olá, Rocine Tudo ótimo Beleza? Beleza Raimundão Boa tarde, Rocine Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Qual é a filosofia de hoje, Raimundão? Há um dito popular Que diz que O que os olhos não veem, o coração não sente Mas eu quero dizer uma coisa pra você Amarre uma venda nos seus olhos Que pede alguém pra dar uma facada no seu coração É, um filósofo baiano E esse final de semana ele foi pra Bahia, né? Ele deve ter... Você trouxe de lá essa filosofia? É, essa filosofia é de lá Manda um abraço pro seu pai aí A galera assiste lá também Um abraço pro meu pai, né? Como é o nome dele? Manuel Teixeira Manuel Teixeira, lá do Teixeira de Freitas, lá da Bahia Você foi pegar uns DVD pirata pra vender aqui? É, não é do Teixeira de Freitas não É São José da Vitória, Bahia Perto de Itabuna Pois é E a gente... Hoje a gente vai bater um papo aqui com um cara que tem tudo a ver Com a coisa infantil, né? Com o movimento infantil E hoje o cara tá trabalhando na área gospel Na música gospel Um dos maiores cantores e compositores desse país E aí eu lembrei de uma história, né? É que o menino chegou na escola, não gostava de estudar Olhou pra professora E a professora tinha reprovado ele por causa de três pontos, né? Ele disse, mas professora Por causa de três pontos a senhora tá me reprovando Não dá pra senhora conseguir três pontos pra mim aí, não? Ele disse, não Ela disse, não, de jeito nenhum Ele disse, mas não tem um jeito da senhora De eu ganhar três pontos? Tem O único jeito de você ganhar três pontos é você jogando contra o Vasco Aí você ganha três pontos Isso é uma sacanagem também, né? É um bobo É um piso de carreira Galera vascaína não gosta desse negócio Mas vamos chamar o nosso bom de papo de hoje Que dispensa apresentações Não vai ser nem eu falar o nome do cara Vocês vão saber pela música que o CPI Brothers vai tocar pra homenageá-lo Por favor O que é isso, rapaz? Sem você não viver Não, não, não Ei, pá, 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 pá Parei, parei, parei Que isso, rapaz? Que música é essa? O nosso convidado não é o cantor dessa música Ovelha, ovelha, rapaz Mandaram a foto errada Mandaram a foto do ovelha, pô O pior que parecia mesmo, né? No início da carreira eu parecia, cara Olha lá Igualzinho, velho Pessoal da produção Pô, Augusto, sacanagem sua, hein, cara? Nosso diretor confundiu aí, é verdade Então, vamos fazer o seguinte Agora vamos chamar ele de verdade Agora pelo nome E com o maior sucesso dele, então Tá bom? O nosso bom de papo de hoje é Cid Guerreiro! Cid Guerreiro! Pior que você parecia com ovelha mesmo naquela foto, hein? Mas eu sou uma ovelha, cara Aí Augusto quis fazer uma pegadinha comigo E ele se deu mal Obrigado, meu irmão Você já disse o que é que eu sou Uma ovelha Minha ovelha é um super amigão meu, cara Um cara assim que eu amo muito Ele é uma figuraça, né? Muitos lugares, acontecia muito Tipo assim, da gente se bater em lugares Ele dizia assim, Cid não aguento mais O pessoal me chamava de Cid Guerreiro E eu dizia, meu irmão, eu não aguento mais chamar de ovelha E hoje em dia eu digo pra ele Meu irmão, é tão bom ser chamado de ovelha Agora, Jack, como é que surgiu o guerreiro da tua vida? Já que teu nome é Cid Eduardo Meirelles Como é que surgiu o guerreiro nesse negócio aí? É, eu... Se fosse hoje, era por causa do jogador do Flamengo, né? Pois é, né? Fazendo fama a ele, né? Mas ele que pegou teu nome, então Porque você é mais velho do que ele Quem disse? Não, cara, meu pai Bom, eu comecei minha carreira há 38 anos atrás Cara, eu era menino, velho Ih, mentira Para mim não, Cid Para mim não, viu? Cid, eu acompanhava você no trio elétrico, rapaz Agora é menino Seu filho tá aqui, viu? Pois é, eu era mais bom do que ele Você pinta o cabelo, eu não pinto o cabelo não Eu pinto porque o meu é mais branco do que eu sou É, meu irmão Eu tinha medo de fazer a luz Hoje eu sou holofote, meu Deus Mas aí eu fui lançar o meu primeiro disco Ainda era compacto simples Gente, vocês nem sabem o que é isso Existiu uma vez na Terra Uma coisa chamada compacto simples Caramba, é mesmo Era um disco de vinil Que um lado tocava uma música E o outro lado o pessoal pedia desculpa E eu tinha, além de um sonho Meu primeiro disco E nesse disco Luiz Caldas foi guitarrista meu Nesse disco E eu fiz esse disco E o cara, um radialista lá da Bahia Ele falou pra mim Vai pra casa que eu vou dar o seu nome artístico Ele tinha um programa de rádio Eu falei, vou dar o seu nome artístico Tá certo, fui pra casa Aí ele falou, agora a gente vai lançar o grande sucesso de Cid Guerreiro E eu nem ia ir Aí começou a tocar música Eu falei, caramba, essa música é minha? O cara botou disso que era o nome de outro cara? Eu não me liguei na hora Aí depois foi passando Eu fui me acostumando Eu fui me acostumando A chegar ao ponto De eu já perder voo Por causa do meu nome de batismo De tanto me acostumar com Cid Guerreiro Eu tenho um tio que se chama Cid Meirelles E eu tava em São Paulo viajando E numa das turnês Aí aquela voz, né? Senhores passageiros Atenção, senhores passageiros Ele falou, atenção, senhor Cid Meirelles Por favor, chegar que seu voo já está partindo Aí eu com uma banda, falei assim Caramba, meu tio vai perder o voo Era eu, cara Tanto você se acostumou com o nome de Cid Guerreiro Cid Guerreiro Aí eu disse assim Cara, quando eu vi, perdi o voo E pior que a banda toda perdeu o voo E como a irresponsabilidade era minha Eu tive que pagar a banda toda, cara Vamos fazer o seguinte Vamos saber muito mais de Cid Guerreiro De toda essa história Do Guerreiro de Deus Inclusive da mudança, né? De Cid Guerreiro pro Guerreiro de Deus E do projeto que o Cid tá fazendo Do CD que ele vai gravar E o DVD que ele vai gravar Um super DVD que o Cid tá gravando Projeto maravilhoso A gente volta daqui a pouquinho Vamos logo agora na charadinha do Tonho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Tonho Se souber, conta agora Fala aí, Tonho O que são quatro pontinhos no jardim? Você só vai saber a resposta no segundo bloco Aqui da charadinha do Tonho A gente vai encerrar esse primeiro bloco Com Cid Guerreiro Pra gente matar a saudade Aqui desse grande artista Desse grande compositor Grande cantor Da música popular brasileira Daqui a pouquinho a gente volta Com mais Cid Guerreiro Batendo papo com a gente Aqui no Bom de Papo Vamos de música aí, Cid Eis-me aqui, Senhor Aqui estou Eis-me aqui, Senhor Aqui estou Tudo começou quando me escolheste Pra estar aqui nesse lugar Eu não conhecia Amor tão imenso Que desse uma vida Pra me salvar Eu não sou merecedor Mas assim mesmo Me amas Me amas Me amas Hey, hey Sou um filho do rei Você também é filho do rei Nós somos Hey, hey Sou um filho do rei Legal de volta aqui no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Cid Guerreiro Ou o Guerreiro de Deus Agora, né? Isso aí Grande Cid Guerreiro Esse cara que é um dos maiores Compositores da música popular brasileira Os maiores cantores Cara que Eu era menino Ah, essa conversa Vem de novo Mas vamos logo Da resposta Da charadinha do Toninho Fala, Toninho O que são quatro pontinhos no jardim? Ninguém sabe, Toninho Vai Fala logo aí Vai, moleque One, two, three, four Formiga Tito, faz aquela vietinha Ah, não Eu saí a semana toda Tinha ficado maneiro Cid Guerreiro Você que é um dos maiores compositores do mundo Da música infantil Um dos maiores cantores também do mundo E... O Hilarie vendeu mais de 10 milhões de cópias E... Eu queria saber o seguinte Como é que você se sente perdendo pra... Galinha Pintadinha? Não, perdeu não Hein? Perdeu não Galinha Pintadinha já tá ultrapassando Não, passou não Passou não? E eu vou dizer uma coisa pra você Vai ser difícil alguém passar É mesmo, Cid? Porque tem um recorde que ninguém vai conseguir bater Eu acho, até então Hilarie, nas informações Ela é gravada entre idiomas e dialetos Mais de 98 É mesmo, Cid? É... Cid Guerreiro é informação E você recebe direitos autorais? Aí é a parte ruim É? Que nada Quem você acha pior no Brasil? O ECAD ou os políticos? Vamos falar de outra coisa É até bom falar pras pessoas de casa, Cid Que pra quem não sabe O ECAD é uma entidade, né? Que arrecada o dinheiro de eventos De bares, de restaurantes De TVs, de rádios E às vezes não repassa honestamente O dinheiro para os compositores Assim como o Cid, né? O CP, eu Vários compositores do Brasil Que às vezes não recebem o que deveria receber de direito Infelizmente, existe também coisa errada no ECAD Então é só um adendo Mas é, olha, pra você ver como é que são as coisas A gente fala assim de ECAD É... Arrecadação O que é que é arrecadação? Se você tem um buffet infantil Paga ECAD Se você tem um barzinho Tem uma caixa de som Paga ECAD Se você tem uma casa de festa Paga ECAD Vamos fazer uma conta rápida Que é boa de matemática aí Tá? Se você paga ECAD Em todos os lugares Qual é a música Mais tocada Em buffet infantil? Hilari, lari, lariê Oh, oh, oh Essa música é a mais tocada Em tudo que é lugar de festa infantil É verdade Aí você vai As pessoas dizem assim Se você cobra muito Hilariê Eu digo, não Eu vou cobrar Hilariê Tindolelê Pronto São duas campeãs Todas as duas são gravadas No mundo inteiro E elas têm versão O que você imaginava Têm versão, cara E agora A Xuxa está indo para a Record É você que foi um dos maiores Compositores da carreira dela Como é que você vai fazer? Você vai compor para ela Música gospel, por exemplo? Eu parei de trabalhar Para o mundo, né? O que é trabalhar para o mundo? Para as pessoas entenderem bem Tipo assim Eu tenho 11 anos Que me converti Nos quatro primeiros anos Eu ainda trabalhava Cantando músicas Do século lá Que a gente chama Música secular Mas depois de quatro anos Deus falou para mim Muito sério Falou assim De hoje em diante Sua boca é minha boca Teu instrumento é meu instrumento E eu quero te usar Para evangelizar E eu obedeço ao meu pai Então tipo assim Eu acho que o prazer Que eu tenho hoje em dia Eu tive muito dinheiro Vocês sabem Eu tive muito dinheiro Fui um cara rico Milionário Eu tinha tudo Eu comprava o que eu queria Eu não sabia o valor de dinheiro E eu não tinha felicidade E a melhor coisa na minha vida Foi eu poder Hoje em dia dizer assim Eu tenho uma coisa Que dinheiro nenhum No mundo paga Que é preencher o meu coração Com o amor de Jesus Então a minha coisa É só Isso é um depoimento Que você de casa Tem que Tem muita gente Que está em casa agora Que está ouvindo assim Ah não É um programa Olha Presta atenção A sua vida É bem direto A você que está sentado Em sua casa Se você tem muito dinheiro Você tem felicidade Só busca isso Na hora que você Deita a sua cabeça No travesseiro Você tem felicidade Aí eu vou fazer outra pergunta O seu dinheiro Compra felicidade Não compra E hoje em dia Eu sou o cara mais feliz do mundo Ô Cid Quando você ainda não era evangélico Você fazia um programa Numa TV Aqui no Espírito Santo E eu queria saber Como é que foi Essa experiência Para você Trabalhar em uma TV Aqui no nosso estado Foi maravilhosa Porque nessa época Eu tinha me separado Da Xuxa e da Marlene Elas duas tinham separados E aí eu aproveitei Eu disse Olha Tudo que eu faço Dentro da televisão Eu vou testar Numa televisão E fazer um canal de televisão Dentro de uma hora de programa Aí por isso que eu Eu dividi O ano Em quatro etapas De três meses E cada três meses Eu lancei um projeto diferente Então foi Tribo do Guerreiro Que era escola contra escola Depois Tribo Radical Aí depois O som das tribos Não O verão da tribo Som das tribos E o verão da tribo Quatro projetos diferentes E o engraçado Que tudo começou Aqui no Espírito Santo E o tribo radical Foi justamente Quando Quando Eu peguei Augusto Augusto dirigia o programa Para mim E eu falei para ele A gente estava Será que foi por isso Que o programa acabou Então Aí toma Chegou a hora Chegou a hora de você Pegue seu banquinho E saia de fininho Narigão E nada foi combinado Não é porque a gente A gente zoa muito ele Aqui A gente zoa muito ele É Cid Agora você deve estar cansado De responder Essa pergunta Que eu vou fazer agora Aquela história do disco Que tocava o contrário E que tocava uma música Meio estranha Aquela música Que não era agradável Assim Ele dizia A música do capeta Eu fui conhecido Como compostor do capeta Que eu tinha um diabinho Dentro de uma garrafa Eu Arrindo de que? Ele era o diabinho da garrafa Então até essa onda E vou dizer Onde que começou Esse negócio Isso aí começou Num boato Dentro da igreja evangélica Aí Um passou para o outro Não Cid fez um pacto com o diabo Cid tem um Se você voltar o disco O disco vai Vai estar falando Sobre o diabo Gente Se você pegar qualquer disco Qualquer coisa Se você voltar Uma música evangélica Tá tocando Se voltar Ele vai Vai mesmo Se você quiser imaginar Que é um diabo falando Você imagina Fala Seguinte Eu tenho uma informação Muito séria Sobre a música Lariê Que eu vou falar No próximo bloco Uma comprovação Científica Que eu experimento E quero fazer Na frente de todo mundo Pode mudar sua vida Cid Guerreiro No próximo bloco Só no próximo bloco A gente vai ver Até eu vou ver Então eu gostaria De convidar você Que tá em casa Pra assistir O show Bom dia em Proriso Comigo Rocine Macedo Fábio Flores Também A Dilma E o Tonho dos Coros É claro Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Jardim Cambori Nesta sexta-feira Você não pode perder Liga agora Em reserva 998376092 998376092 Sem reserva E vai rir demais Com a gente É muito legal Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Vamos Pro terceiro bloco Vamos ali sair Com o Cid Guerreiro Tocando aqui Uma grande música Um sucesso Novo sucesso Da sua carreira E daqui a pouco A gente volta Com mais esse papo Maravilhoso com ele Cid Guerreiro Ou o Guerreiro de Deus Já já a gente volta No Bom de Papo Eu quero mais Eu quero o quê? Eu quero ver de vencedor Eu quero mais Eu quero o quê? Eu quero ver de vencedor Somos do exército Da paz E do amor Uma nova geração Que vai mudar o mundo Esse é o nosso lema Ganhar almas com o amor Ninguém vai me segurar Eu sou mais que vencedor Mais que Verde e vencedor Mais que Verde e vencedor Mais que Eu te fortaleço Eu te sustento Eu te ajudo Com minha destra Fiel Legal, gente De volta aqui De bom de papo Com ele Cid Guerreiro Agora o Guerreiro de Deus Dando uma aula aqui Dessa Dessa parte da vida Da mudança de vida Para adquirir a paz interior Cid Que é o mais importante Na vida do cidadão Eu estou aprendendo Cada vez mais O que você falou É muito certo A gente vê muito cidadão Que tem dinheiro Para caramba E está em depressão Porque tem problema Não está em paz Consigo mesmo E o que adianta Acho que a coisa Mais importante da vida É o que a gente busca A paz interior O amor Pelo próximo Aconteceu uma coisa Com mim Perdoa de interromper Aconteceu uma coisa Comigo interessante Eu tenho 11 anos Que eu me converti Eu passei 4 anos Da minha conversão Sentado na cadeira Os pastores Querendo que eu subisse No altar Para eu dar testemunho E Deus dizia para mim Não, você não vai subir no altar E eu querendo subir Para cantar Para adorar Para falar da minha vida Ele dizia não Depois de 4 anos Ele falou para mim assim De hoje em diante Tua boca é minha Teu instrumento é meu E eu vou te usar Aí que ele me deu Esse versículo Que eu cantei agora Não temas Eu sou contigo Não te assombres Que eu sou o teu Deus Aí eu comecei a subir no altar Eu entendi O que era a diferença De um palco E um altar Muita gente está buscando Luzes Holofotes Para aparecer Dentro do evangelho E Deus não está buscando Nem artista Nem cantor Nem pessoas que louvem Ele está buscando adorador Se eu tivesse subido no altar Nesses 4 primeiros anos Eu estava justamente Buscando os holofotes Para mim E não é isso que ele quer Agora o Fábio Quer demonstrar O negócio lá Que ele falou É, Cid Guerreiro Infelizmente Eu tenho que tocar Nesse assunto A gente trouxe Esse experimento Sobre a musiclaria Todos falam Você aqui Chegou a falar pra gente Que é um boato A história que se girar Ao contrário Ouve mensagem Não é isso Que eu pude Comprovar Nesse estudo Eu trouxe aqui E eu quero executar A música aqui Primeiro normal Pra que todo mundo lembre Da música É lógico que todo mundo lembra Deixa eu colocar aqui Essa música se tornou um clássico Agora eu vou colocar o contrário É o bom de quê Fábio Demônio Essa voz Tá aprovado Que tinha uma mensagem Escondida Cp, por que todo tem você Pra te sacanear Cp Pior que eu fiquei olhando Será que a rotação Tá mais lenta ainda Que eu nunca vi essa não É o Fumanchu Agora a culpa é do Fumanchu Cp Fumanchu É o culpado Mas voltando ao Hilarie O Hilarie Podia ser uma música Por exemplo Gospel agora Já que a Xuxa Tá na Record E eu gostaria muito Que o menino Feja essa versão Do Hilarie Gospel Vamo lá Tá na hora, tá na hora Tá na hora de luvar Volta, canta, canta, canta Volta a louva sem parar Aí, se não vai Agora ele vai Agora ele vai Hilarie Pra Jesus Hilarie Pra Jesus Hilarie 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 Pra Jesus Continue Não é bom de rima, tá vendo? Cada um com sua cruz Aí, tá vendo aí Você já vai querer agora Uma parceria Uma parceria Não, pior que cada um carrega em sua cruz Cada um com sua parte no E-Card Muito bom Cid, agora você tá lançando um projeto novo Você vai gravar um DVD em Santarém Que você me falou É, esse é o meu primeiro DVD, né? Desses 11 anos de Evangelho É, esse é um projeto que Deus colocou no meu coração É esse que você vai gravar agora lá, né? É, a gente tá levando pra lá, pra Santarém Pros ribeirinhos Os ribeirinhos, eles não têm Eles vivem seis meses É... Acima da água, né? Porque as casas são nas palafitas Depois de seis meses As águas do rio estão descendo Eles só têm quatro meses Que eles pisam na terra firme E Deus colocou no meu coração De levar uma estrutura pra lá Ele tá levando uma super estrutura pra lá De palco, som, luz, painel de LED Com drone que filma Fórmula 1 É, Augusto tá indo pra lá Essa é a... Pra que que vai você dirigir? Você tá vendo? Falei de você Aí, ó Depois você paga um cachê Ele? Você vai levar ele mesmo? Vou É um DVD Eu tenho que fazer, né? É, eu tenho que fazer Pra que Deus, né? Realmente dê sucesso Em seu DVD Então ele tá levando um assunto Tá levando um grande profissional É, pra mim Um dos melhores profissionais Que tem no ramo Aí a gente se livra dele De uma vez aqui, né? Ele fica lá em Santarém mesmo Arruma uma mulher lá Porque a daquele Tem pago pensão aí E tem atrasado Tá dando umas confusões aí Meu Deus, meu Deus E a gente tá indo fazer esse DVD lá E a renda desse DVD É... 50% da renda desse DVD É pra construção da igreja da gente Lá em Fortaleza Da Igreja da Paz Então é um projeto Onde a gente tá levantando A gente tá pedindo que as pessoas se levantem Pra que estejam Nos ajudando a colocar esse projeto em prática Que é um projeto muito audacioso É um projeto que é um projeto totalmente de Deus E eu tenho certeza Que vai ser um projeto único Eles lá não sabem nem o que é Uma televisão Quanto mais Vem uma iluminação Do jeito que a gente tá levando Painel de LED Helicóptero Eles vão ficar doidos lá Irmão Eu fico feliz demais Em ter você aqui A gente tá super feliz mesmo Aplauso por bom de papo Cílio Guerreiro Guerreiro de Deus Sucesso no seu novo projeto aí E a gente tá sempre aqui À sua disposição Você sabe que você tem um irmão aqui Eu sei Isso é de casa A gente tá junto Você vai pra lá Pra encerrar o programa Com a banda CPI Brothers Com mais um sucesso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cílio Guerreiro aqui Olha isso Eu encontrei com essa figura Uns 20 anos atrás Tava no aeroporto de Vitória Fazendo voz e violão Aí você passou Aí coincidentemente Tinha um Um Piloto lá também E aí o cara Pô Você passou Voltou Olhou Falei Pô Fez assim E tal Isso é muito tempo Aí depois disso daí Eu ganhei um patrocínio da Shell Fui lá dentro do avião Eu fui um dos Acho que o único capixaba Que fez um som Dentro do aeroporto de Vitória E aí eu vi você lá Você disse Pô Massa bicho Eu novo Glória a Deus Glória a Deus Legal Isso é porque você é merecedor Meu irmão Tamo junto Lembre-se O amor Não é aquilo Que te pega de surpresa E te deixa totalmente sem ar O nome disso é asma Tá bom? A gente vai encerrar o programa por aqui Você vai ficar com o ponto cult Logo depois do Bom de Papo A gente vai encerrar com ele Cid Guerreiro O Guerreiro de Deus Junto com o CPI Brothers Vamos lá Vamos lá Yeah 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 Xalalala Yeah 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 Xalalala Prega o na mão Prega o na mão Jesus morreu na cruz Com nossa salvação Prega o na mão Prega o na mão Jesus morreu na cruz Com nossa salvação Prega o na mão Prega o na mão Jesus morreu na cruz com nossa salvação Prego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz Deus, tu és poderoso Tu és muito mais que sei És maravilhoso Meu amigo, meu amigo, meu rei Deus, tu és poderoso Tu és muito mais que sei És meu amigo, meu amigo Diz assim Yeah, yeah, yeah 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 Queria te conhecer O Deus está mais perto do Senhor E a toda hora agradecer